Aí, aí, vai começar a falar de arquitetura, tal, que chato, alguém quer ir embora, tá tranquilo. Bom, é a minha primeira vez aqui no GDG pra falar com vocês aí, então. No geral, o pessoal da Ressource ali, que tá comigo ali, o David e o Thiago, eles já vieram algumas vezes, falaram que era um encontro bacana, daí eu tô fazendo alguns talks aí e, bom, resolvi me inscrever, acho que não tinha nem uma opção melhor aí, acabei vindo apresentar aqui pra vocês aqui, né, acho que tinha nem um toque melhor, por isso que deixaram eu me apresentar. Bom, o toque de hoje é arquiteturas e boas práticas de desenvolvimento, tá? Só um pequeno detalhe aqui, é que às vezes eu sou um pouco, como é que eu posso dizer, incisivo, assim, de falar que isso é bom ou que alguma coisa não é boa, ou que... Bom, aí você tira a sua própria conclusão, porque no geral também erro bastante. Eu faço cogevio do pessoal lá, da minha equipe, e no geral tem bastante questionamento às vezes, então, acho que tira as suas próprias conclusões aí sobre o que eu falei faz sentido pra você ou não, tá? Acho que cada um tem seu estilo de programação, cada um tá numa equipe, uma cultura diferente, tecnologia diferente, então, acho que vale a pena essa questão aí, se de fato faz algum sentido, algumas coisas que eu vou falar aqui, beleza? Bom, deixa eu me apresentar aqui, meu nome é Paulo Age, eu atuo como arquiteto e líder técnico. A questão do Scrum Master ali aconteceu, simples assim, porque quando eu entrei na squad, eu atendo Itaú hoje, tá? Então a gente tem uma squad aí com uma super squad, com umas 14 pessoas. E, bom, aconteceu de não ter Scrum Master e, cara, eu acabei assumindo esse role aí na operação e acabei ficando como, em parte também, como Scrum Master, tá? Eu acho que vocês já, eu vi que o pessoal já se conhece um pouco, como eu disse, é a minha primeira vez aqui, então, só pra falar um pouquinho aqui do meu background, eu trabalhei com Machine Learning em 2011, um projeto financiado do Topo PESP, eu também participei da STK da Natura, um sistema de navegação indoor ali, da Etna, sistema de IoT pra Electrolux, participei um pouco dos projetos do Botorantins também, Botorantins, Itaú hoje e tem alguns outros aí, então, acho que é só pra citar um pouquinho aí o que que eu fiz, tá? Eu não tô no modo tubarão, igual o Fernando falou aqui, mas todas as consultorias são pressão de gente, então, se alguém tiver interessado, a Ressource também tá contratando as todas as consultorias que estão, só dá um toque pra mim, tem meu e-mail ali e tal, mas nós estamos competindo o código com o Buzz, mas se alguém tiver interesse, tá aí, e hoje eu atuo aqui na Ressource, tá bom? Bom, vamos começar o conteúdo aqui, né? Qual que é a motivação pra esse toque? É o seguinte, a questão às vezes de arquitetura, de líder técnico, você acaba ficando encarregado por manter uma qualidade muito específica do código da tua equipe, né? Então, eu tenho que revisar o código ali de seis desenvolvedores, tanto iOS quanto Android, tá? Então, uma coisa é, fazer é muito bom, então a gente sente que a gente tá sendo muito produtivo quando a gente escreve código, e eu sou desenvolvedor também, só que eventualmente você se apega a uma linha de desenvolvimento muito específica, aí você vai escrevendo código, escrevendo código, escrevendo código, tá tudo funcionando, beleza? Aí, um mês depois, cara, teu código tá esquisito, tá muito apopulado, tá? Então, aí você começa a questionar algumas coisas, né? Cara, será que realmente quando você tá na carreira de desenvolvimento de softwares, você quis parar um pouquinho pra dar uma olhada e ver, tipo, voltar os fundamentos, voltar um pouquinho a base ali do que a computação, e falar o que que faz um bom código ser um bom código? E, eventualmente, você vê isso desde o júnior até os caras mais experientes. Então, a gente não tem muito tempo, né? Até porque, geralmente, tem algum cara chato ali, às vezes, um líder técnico falando, ó, a gente tem que entregar, a gente tem que entregar, então, tem esse tipo de problema. E a motivação pra esse toque é justamente isso, é, tipo, é, espetar alguns tópicos muito específicos aí, relembrar algumas coisas, nada muito avançado, talvez tenham algumas coisas aqui que fiquem meio em aberto, mas a motivação desse toque é isso. Então, tipo, desde o júnior até o sênior, você vai ter dúvidas em relação ao que você vai fazer, e o que faz um bom código ser um bom código, de acordo com algumas definições, é claro, tanto falando que eu tô falando da verdade absoluta aqui. Então, essa é a motivação pro toque, beleza, pessoal? Bom, vamos lá. Isso aqui eu acho interessante, Chercher e Cat aqui, ali são coisas maravilhas, eu não sei se alguém gosta, eu nunca vi o filme, mas eu gosto da frase. Então, eu acho que, assim, naquele desenvolvimento é legal a gente entender onde a gente quer chegar como desenvolvedor. Então, cara, só fazer funcionar é uma parte, né, inclusive é o título do toque, só fazer funcionar é uma parte. Eu acho que, como desenvolvedor, é importante que a gente consiga assimilar, coletar informações que façam o nosso código ser um bom código, e que a gente consiga instruir quem tá entrando no mercado, até eventualmente quem tá mudando de tecnologia, pra falar, olha, vamos seguir nesse caminho. Então, eu acho que, na frase aqui, se você não sabe onde você quer chegar, então qualquer caminho serve. Então, eventualmente, se você vai, quer só fazer funcionar, cara, do jeito que você fizer, serve. Mas eu acho que o caminho a gente pode tentar mudar algumas coisinhas, e tentar fazer um código em alto nível, tá? Então, eu acho que esse é o caminho a ser seguido. Ser um desenvolvedor e ser um bom desenvolvedor. Tem milhões de desenvolvedores, acho que vocês são bons desenvolvedores, hoje, daqui pra frente, principalmente, a nível de Brasil aí. Bom, como é que esse toque foi dividido? A gente falou um pouquinho de características da indústria, tá? Todo mundo aqui tá na indústria, eu acho. Então, a gente falou um pouquinho sobre isso, o que a gente já viu até, pra ver, tipo, porra, cara, acho que todo mundo compartilha uma experiência meio que em comum aqui. Depois a gente falou um pouco de componentização, tá? Que são técnicas que a gente tá utilizando aí pra criar aplicações cada vez mais flexíveis, aplicações cada vez mais modernas, técnicas que estão sendo utilizadas, sei lá, pelo Facebook, pelo Twitter, ou qualquer big player que tá aí, que tá pondo bastante grana pra ter uma aplicação bem flexível, né? Depois a gente falou bem rapidinho de design patterns, e na última parte a gente fala um pouco sobre boas práticas. Como arquitetura é um tópico bem genérico, então, eu tentei contextualizar ao máximo a questão do Android. Mas se a gente for falar especificamente do Android, então, a gente pode se apegar a um tópico muito específico e entrar demais nele. Então, a ideia foi tentar deixar um... abordar o máximo possível até que, por exemplo, pra não ter que usar Java ou Kotlin, a sua comunidade tá usando bastante Kotlin. Então, deixar mais aberto, inclusive tem gente de programa pra iOS, acho que dá pra aproveitar bastante pra ambas as plataformas aí, independente de tecnologia que você tá codando, né? Bom, vamos lá então. Bom, características da indústria de software hoje que a gente tem. Como é que a gente ainda tem software no mercado? Eu não sei se alguém teve muita sorte de entrar numa equipe de desenvolvimento de elite, assim, que, cara, tudo era feito com super guideline, com as melhores práticas de mercado, mas acho que pra maioria de nós aqui, a gente entrou no mercado trabalhando com aplicações, com blocos monolíticos, então você tem um aplicativo gigantesco que você não consegue modularizar. Acho que até no começo aqui, eu e o Fernando, a gente tava falando com um cara aí que tava falando alguma coisa mais ou menos parecida com esse, que tava passando por algum momento, que tava mexendo numa aplicação assim. Então a gente tem alguns... na verdade, muita aplicação pra quem tá no mercado há um tempo aí, ver que mesmo o aplicativo tem um bloco monolítico, um código gigantesco, tá? Ele não tá modularizado. A gente tem ausência de boas práticas de desenvolvimento nesse tipo de sistema, né? A gente também tem a ausência de guideline, então o onboard de novos desenvolvedores é extremamente difícil, porque o que acontece quando você é incorporado no novo projeto, você entra pra fazer. Então você vai fazendo, 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 e não tem guideline, não tem nada muito específico pra isso. A gente também tem ausência de documentação, você pega um código, não tem teste, não tem documentação, você tem que basicamente gastar um tempo ali considerável pra entender até o que você tá mexendo. eu adoro essa palavra, acoplamento. Então a gente tem softwares aí com altíssimo grau de acoplamento e baixíssima coesão, a gente fala um pouquinho disso. A gente tem violação de diversos paradigmas, subutilização de recursos de programação oriental de objetos, a gente tem reusabilidade, não sei se escreve desse jeito, agora que eu notei que tá deixando. e também código de difícil manutenção. Você mexe num pedaço, você não entende o que acontece, quebra a aplicação inteira, tá? Então, acho que pra muitos aqui, a gente já trabalhou com aplicações monolíticas aí. E como que a gente pode pensar em software, né? A gente vai pensar em entrega cada vez mais rápido hoje, se qualquer gestor, qualquer Scrum Master, qualquer empresa tá entrando com Agile. Se é Agile, de fato, aí é questionável, né? Mas pelo menos o Scrum vai ter ali como pré-requisito pra você concorrer a uma vaga hoje. A gente também precisa de software com baixo custo de manutenção. Então, pô, deu problema aí um pedaço do software, eu sei exatamente onde tá esse problema, eu sei como corrigir, fazer o deploy dele, voltar ele pra produção de forma rápida. A gente precisa de softwares modularizados também. Então, quando você tá trabalhando numa aplicação, uma grande aplicação, o interessante é que você tem squads, né? Ou grupos. Talvez até um desenvolvedor que cuida de uma componente e não do aplicativo em si. A tua componente, o módulo que você trata, ele tá orbitando um core ali. Então, quem vai cuidar disso é uma parte de arquitetura, né? A utilização também de metodologias modernas e a utilização de novas tecnologias. Que hoje, por exemplo, tem empresa que você não consegue trabalhar em Kotlin. Você quer escrever em Kotlin, que é uma linguagem nova, mas não, cara, é Java, 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 eventualmente back-end, e já vê empresas trabalhando com struts. Cara, struts é um framework muito antigo. Você vai querer trabalhar com, sei lá, springboard, alguma coisa assim, Node.js, mas você tem um bloco monolítico, cara, começou a struts, você vai morrer struts, vai fazer struts a vida inteira. Então, é só como a gente pode pensar o software, até divulgar essa visão. E, basicamente, tudo que tá no slide anterior, você meio que invete e coloca aqui que é como a gente pode pensar o software. Então, isso aqui é um pouquinho da indústria, tá? Se alguém passou por isso pra trabalhar com o monolítico ali, cara, é normal, beleza? Acho que todo mundo passou por isso aí. Agora vamos entrar um pouquinho no aspecto já de componentização, tá? Como é que a gente segmenta um software isso no contexto mesmo de aplicativo, ou qualquer outra tecnologia que você tá gerando aí, qualquer outra plataforma? Bom, a primeira estratégia, se você tá trabalhando com um bloco monolítico, um código ali, eu diria que a melhor estratégia pra você ter baby steps é você trabalhar com feature packages, tá? Feature package, basicamente, é o quê? De preferência, ele tem que acompanhar um guideline, tá, pessoal? Então, assim, você tem um package, quando você abre aquele package, ele já tem uma estrutura específica, todos os packages são bem semelhantes, você sabe como se encontrar, e você sabe exatamente o que cada package faz. Então, ali, a gente tem um exemplo, eu peguei da internet aquilo ali, foi a coisa mais rápida do que eu achei, mas se você abrisse, por exemplo, sei lá, notes, você ia ver os mesmos packages ali dentro, a mesma divisão de código. Se tivesse, por exemplo, login, você ia entrar num package, é a feature de login. Então, se você tá trabalhando num código hoje que ele tá muito jogado, sabe, tipo, você abre, tem um package modo activity, você clica lá 10, 15, 20, 30 activities, cara, você não sabe o que que tá acontecendo ali, certo? Então, a melhor maneira seria, se você tá num código desse, você começa a abordar esse tipo, adotar esse tipo de metodologia, até levar pra tua equipe, que pode ser feito dessa maneira. Cara, vai começar uma nova funcionalidade? Vamos criar uma feature package, vamos criar um guideline, vamos a partir de agora tentar fazer essa modularização. O ponto é, quando você tem feature package, ele tem um, sabe, um probleminha, que a primeira coisa é insegurança, você pode ter um código legado ali, então às vezes você vê uma, cara, você vê um pedaço de código, você não sabe quem fez, você não sabe exatamente o que faz, você não toca nele, mesmo sabendo que, eu acho que isso aqui não tá sendo utilizado, você acaba não tocando nele. então, isso aqui, eu acho que pode gerar um pouco de segurança pra você ter vários, vários features ali, formato package. Outra coisa é o tempo de build, extremamente alto, hoje, nem sei se eu posso falar isso aqui, mas eu acho que não tem problema, hoje eu atendo o aplicativo de pessoa física do Itaú, eu coordeno a equipe que faz a parte de extrato do Itaú, a nova parte de extrato, e cara, o app do Itaú, você dá um build lá meia hora, cara, meia hora pra buildar, e isso quando não dá problema, tem esses pequenos detalhes aí, então, quando você pensa numa aplicação que ela vai ter um ciclo de vida ali, de um ano, dois anos, ou infinito, cara, esse tempo de build aqui é algo que você vai vivenciar se você estiver utilizando essa técnica de feature package, tá? Outra coisa que pode ocorrer, assim, você tem um alto grau de dependência entre os packets, então, pô, cara, peraí, o seu package eu preciso utilizar, mas você não tá mais na equipe, ou você deu bobeira, eu entro lá, altero alguma variável, altero o modificador de acesso, agora eu tenho acesso basicamente a toda estrutura de dados ali que você tá operando. Então, nesse caso aqui, você acaba amarrando o código, você acaba amarrando um package no outro, e isso aí vai gerar um problema grande no futuro, tá? Então, você começa a ter, tipo, ei, mesmo que tá segmentado em packets, talvez você volte a ter um monolito porque alguém violou algumas regras enormosas, a gente tem que entregar e vai fazer alguma gambia ali pra fazer a entrega. Bom, essa é a primeira estratégia de componentização, cabe, é bom utilizar, tá? Mas tem que ter algumas, pensar um pouquinho antes de fazer isso. Outra questão que a gente tem aqui, outra estratégia, seria a questão de componentes mesmo. Eu falei em JAR aqui, mas, temos lá, deixa eu falar um pouquinho sobre JAR e AR, e módulos, tá? Eu já explico. Bom, o que que acontece? No ponto de vista do contexto do Android mesmo, ao invés de você criar um feature package, você pode criar um módulo. Esse módulo, ele vai ser compilado de forma individual, ele tem acesso a resources, a assets, a manifest, então você tem todo o XML ali, toda a configuração como um aplicativo, praticamente, um projeto isolado, ele é individual. Bom, o que que acontece? Nesse caso aqui, a gente tem algumas implicações, tá? Ela é um bom caminho a ser seguido, porque você tá desacoplado praticamente do aplicativo, você tá fora do teu aplicativo principal, mas tem alguns problemas. O primeiro deles é que, se alguém já, eu gosto de UML, eu escrevo algumas documentações pra minha equipe em UML, ou escrevi, eu não sei, mas, ali a gente tem um UML básico e a gente tá descrevendo algumas componentes. E essas componentes, como é que ela vai se comunicar, né? Como que elas se comunicam? Então, um dos pontos de atenção que a gente tem é basicamente esse, eu diria que um dos mais críticos é, cara, eu tô escrevendo uma componente que tá fora do aplicativo principal, mas eu tenho que me comunicar ao mesmo tempo com outra componente. Pô, como é que eu vou fazer isso? Então, qual o caminho que eu vou seguir, qual a estrutura, né? Qual que é o padrão que eu vou seguir pra fazer essa comunicação entre as componentes, sendo que eu não tenho mais acesso aos packages. Eu não posso violar nada, eu não posso entrar lá e alterar alguma coisa que eu simplesmente não tenho mais acesso. Então, como que você vai trabalhar com essa, comunicação entre esses módulos? Vai ser via delegate, via uma interface, você vai injetar um parâmetro, se tiver persistência, algum outro módulo tem alguma persistência que você precisa consumir, vai ser via evento, você vai, como é que é, vai ter um evento buzz, alguma coisa ali. Então, essa é um, eu diria que essa é o calcanear de Aquiles pra você ter esse tipo de estratégia de componentização do teu software. Algo que deve ser pensado, algo que deve ser documentado, inclusive, porque você tem que fazer um board de novos desenvolvedores e as soluções vão evoluindo com o tempo. Esse daqui é um dos maiores pronomes que tem. Outra coisa é, cara, essa componente, ela tem interface de usuário, se ela tem interface de usuário, eu tenho que utilizar algum tema, alguma coisa que está na minha aplicação principal, por exemplo, no core da minha aplicação, então, como que eu vou ter acesso a esse tipo de padrão? Outra coisa também é, como é que a gente vai tratar essas dependências redundantes aí? Eu não sei se alguém já utilizou o guard, o DexGuard, o ProGuard, não sei se alguém já utilizou, mas é um sistema do próprio Android ali que você consegue minificar, você fala, olha, essa classe eu não quero que seja copiada, eu não quero que ela vá para o meu AR. Então, como é que você utiliza isso? No geral, você só vai ter esse tipo de requisito quando a sua aplicação é muito grande, tipo, você vai compilar até 100 MB quando você exportar, ou você começar a tentar dar o build, integrar as componentes, e falar, tem um problema, essa biblioteca que você está utilizando, eu também estou utilizando, mas uma versão diferente, então a gente não pode compilar o teu projeto. Então, você começa a entrar em umas áreas assim, que antes era só um aspecto documental, agora é algo prático, e você vai ter que gastar tempo entendendo a documentação, entendendo como faz. Então, essa questão de dependências redundantes aí, estratégia de minificação é algo extremamente relevante quando você está tratando com essa componentização do teu aplicativo. Ih, cara, acho que eu parou de funcionar, ah não, para lá. Bom, aqui a gente tem basicamente como você vai distribuir essa tua componente, então a gente vai utilizar o Gradle, a gente pode utilizar o JAR ou o AR, que é o módulo, só uma nota aqui embaixo, o JAR, ele é basicamente um arquivo zip, onde ele tem as classes e algum texto, que basicamente é metadata. No caso do AR, a gente tem, além do JAR, a gente tem acesso ao XML, as Drawables, manifest, então basicamente o que você tem ali dentro do desenvolvimento Android, você teria dentro do AR também. Para você gerar um AR é simples, cara, tipo, tem a documentação na Google, você vai no Android Studio, você ao invés de criar um projeto, você tem um novo módulo, então é algo bem pedestre. O que não é pedestre é o que eu expliquei, que são aqueles pontos de atenção, comunicação entre as componentes, acesso a recursos, esse tipo de coisa você vai precisar eventualmente trabalhar com isso, tá? Então esses são os métodos de distribuição das nossas componentes aí. Bom, uma vantagem de você ter componentes, eu não sei se alguém trabalha com alguma aplicação aqui que tenha esse tipo de recurso, que são Feature Tuggle ou Feature Flags, depende do tipo de time que você está, ou dependendo, sei lá, da estrutura que você está aqui, para que serve? Olha, cara, a vantagem de ter componente é que você pode estar fazendo uma componente e eu estar fazendo a segunda versão da componente, é só você lançar do primeiro, a minha já é evolução e a gente só vai lançar primeiro e no outro release a minha vai lançar, mas vai ter desligado e aí quando estiverem todos os testes ok, eu habilito. Então a gente utiliza isso como Feature Tuggle ou Feature Flags, tá? Para que serve? Lançamento programado, distribuição seletiva de features, erros, tá? A gente, teve uma aplicação que eu ajudei a escrever, eu fiz o sistema de checkout dela, acho que ela está movimentando uns 500 mil reais por mês mais ou menos no sistema de checkout. Por lá que ela sincronizava a base de dados do nosso servidor com um Realm ali, uma instância Realm ali, dentro do aplicativo. E você acha que teu back-end vai funcionar sempre ok. e eventualmente alguém mandou 50 mil produtos quando só haviam 3. Eu falo, cara, você quebrou a aplicação de muita gente. Então uma das estratégias seria você ter uma Feature Tuggle, uma Feature Flags até mesmo para você zerar o banco de dados. Então não exatamente seria uma Feature Flag, mas um botão de emergência. Mas quando você está coponetizado, você se torna um pouco mais fácil, tá? Então o modelo aqui de como você implementaria essas Feature Tuggle aí seria você ter um microserviço de Features. Você faz uma requisição ali, um GET, no Endpoint específico, ele desce o JSON, basicamente condicionar e fala aí, tal Feature está habilitado, tal Feature não está habilitado, tal Feature está habilitado, e o outro não está. São basicamente booleanos. E aí você consegue ter uma segmentação ali dentro do teu próprio aplicativo e que eu, particularmente, você utilizando componentes, principalmente se as componentes estão orbitando um core principal, eu acho que é uma abordagem bem bacana, dá para você fazer umas coisas bem legais com esse tipo de recurso, tá? Vou passar aqui. Bom, essa foi um pouquinho sobre componentização, então a gente tem uma visão macro do sistema, como a gente vai trabalhar numa aplicação que é grande, e aqui a gente falou um pouquinho sobre design patterns. Eu coloquei essa frase aqui, cara, MVP, MVC, MVVM, ponto. Sério mesmo? É o seguinte, eu faço entrevista técnica, então eventualmente você pega uns currículos de algumas pessoas lá, e aí o cara coloca padrão de projetos, design patterns, MVP, não sei o que, aí você fala, cara, me fala um pouquinho sobre isso aí. Aí o cara vai falar, eu já ouvi muito, muito essa resposta, o cara vai falar assim, é, eu citei MVP, eu já dei uma olhada MVC, pretendo citar MVVM, e é isso aí. Eu falo, mas me fala um pouco mais sobre design patterns, você falou que sabe um pouco, não, cara, é isso aí, cara. Então, fala um pouquinho aqui sobre design patterns, tá, é algo bem rápido, mas, cara, isso acontece, eu juro, é muito comum acontecer na comunidade aí, tá. Bom, vamos lá. Design patterns, pra mim, é o, cara, é a mesma ideia do stack overflow. Alguém já passou por esse tipo de problema, você entra lá no stack overflow, copia, cola no código do cliente, tá tudo ok, ninguém vai saber. Eu acho que no stack, a ideia do stack overflow é muito parecida com design patterns. Se você tá utilizando o sistema de persistência, o sistema de consumo, de alguma coisa, cara, não sei o que você tá aprontando, mas, alguém já fez aquilo, pode ter certeza. E alguém achou o caminho ideal pra aquilo, ou o melhor caminho até conhecido até o momento. e pra isso a gente utiliza design patterns, tá. Então, sempre que você pensar nisso, pensa aí da ideia de stack overflow, que, cara, é design patterns, é tipo um stack overflow da vida. Só pra um pouco aqui de história aqui, design patterns é algo muito antigo, mas ele ficou bem popular aí, com, em 1994, só pra consultar, eu não, sou bem novo, tá, esse aqui eu já era criança nessa época aqui, mas, se você dá uma procurada lá, esse tempo se popularizou em 1994, com esse livro ali, design patterns, The Gang of Four ali, são quatro autores, ele fala um pouco sobre orientação a objetos, ele fala também sobre 23 design patterns mais comuns, só que, cara, é assim, mais comum, sabe, uma parte da indústria e tal, e a implementação desse livro tá em Semas Mais, Small Talk, e se eu não me engano, Small Talk foi o que deu origem ao Objective-C, é, só um detalhe, né, tem um outro livro ali, do Follower, que é muito bom também, fizeram uma olhada, mas esse aqui de baixo eu achei, tem um site, tem umas animações, cara, é muito bacana, se alguém quiser depois, só dá um toque lá, pra mim, não sei como vocês podem conseguir o meu contato, tem meu aqui, mas, é legal, aquele livro ali de baixo é muito bom, bem simplesinho, pô, tem uns desenhos lá, achei legal, é, só um pouquinho aqui do que é o design patterns, né, bom, falando um pouquinho de design patterns aqui, no geral a gente tem três categorias, são padrões criacionais, estruturais e comportamentais, então, como criacional, a gente tem Builder, a gente tem Simleton, a gente tem Protótipos, ali tem uma descrição básica, estrutural a gente tem Adapter, a gente tem Decorator, e comportamental, ali a gente tem Observer, Mediator, Sphere, e State, eu não vou entrar no detalhe de cada um deles, mas a gente tem vários, e no geral você vai enquadrar nessas categorias aí, tá bom, só pra, se você se deparar com esse tema, é mais ou menos assim que funciona, bom, eu vou falar de dois, eu selecionei dois aqui, porque foi uma estratégia utilizada no aplicativo que a gente tá construindo agora, tá, então, a gente julgou que esse seria um bom design pattern, que a gente poderia adotar, é algo mais clássico, então, eu vou explicar exatamente o que a gente fez, primeiro o Mediator, tá, o Mediator, ele funciona como uma torre de controle, cara, imagina que você tem vários aviões, e alguém precisa controlar aquilo, alguém precisa indicar o que cada um faz, então você precisa paletar a informação deles, imagina se cada piloto tivesse que falar com uma aeronave específica, não ia funcionar, então, o que a gente faz? a gente cria um objeto, uma classe, central, que você tem instâncias, ele tem referências, desses objetos que você precisa coordenar, é um Mediador, certo, ele que vai estabelecer a comunicação entre essas diferentes instâncias, qual que é a vantagem disso? primeira coisa, você diminui o grau de acoplamento, e dependência entre as entidades, grau de acoplamento, eu vou explicar daqui a pouco, mas é basicamente assim, é o quanto que uma classe depende da outra, tá, o quão amarrado está o teu código, beleza? outra coisa, é que ele funciona como um hub de comunicação, entre essas diversas instâncias aí, então, o que você está fazendo com o Mediador, é criando uma camada de abstração, tá, então você tem uma classe, que conhece os objetos, e ele correlação desses objetos, e você também constrói modelos relacionais com ele, de muitos para muitos, então, tipo, você não precisa criar um, sei lá, cara, uma estrutura de dados, onde tem diversas referências ali, basicamente o Mediador toma conta disso, o que a gente tem que evitar? Como você centraliza, em uma instância, essas várias referências, tem que evitar ter um tipo, um objeto deus, um objeto que controla tudo, você fala, cara, se eu precisar operar qualquer, fazer qualquer tipo de operação, o meu Mediador vai, eu vou implementar o meu Mediador, então, eu diria assim, você deve usar em algo bem específico, o Mediador, mas você deve utilizar ele, para algo que você entende que é uma aplicação resumida, e não uma aplicação que, a aplicação Mediador não pode crescer indefinidamente, tá, você não pode confundir ele com um helper, alguma coisa assim, pelo menos, eu não recomendaria isso, então, eu vou explicar, o que a gente utilizou aqui, Mediador, no contexto do Android, então, a gente tem esse aplicativo, bem grande, e a gente está construindo o módulo fora dele, né, e o ponto é o seguinte, a gente tem um gerenciador de fragmentos ali, customizado, tá, isso dentro do aplicativo principal, não o nosso módulo, a pergunta é, você vai montar a tua aplicação, com base em uma classe customizada, com base em um gerenciador de fragmentos customizado, você vai montar a tua componente logo no topo disso, será que é realmente uma boa abordagem, um bom approach, porque se houver uma alteração lá, então a componente quebra, e aí pode ficar difícil a manutenção disso, então, qual que foi a ideia? Cara, vamos criar uma camada de integração, um Mediator ali, que vai funcionar como uma cola, tipo, ele vai intermediar o processo de conexão, de integração, da nossa componente, com o aplicativo principal, então, essa foi a estratégia utilizada, tá, é, deixa eu só ver aqui, ah, basicamente é isso, tipo, você vê que foi uma aplicação de Mediator, que ele não teve, ele não cresceu definidamente, ele tem um propósito muito específico, então, toda vez que você quiser acionar a nossa componente, você aciona esse mediador, você não aciona ela direta, e ela trata todas as instâncias ali, tanto do aplicativo principal, quanto do nosso componente, para de fato você, é, instanciar, né, começar a utilizar a componente. Então, uma aplicação de Mediator Patterns, pode ver que é, é uma coisa que ela não está exatamente ligada ao Android, mas sim à computação de forma geral, desenvolvimento de forma geral. Beleza? Bom, o segundo aqui é o padrão de projetos repositório, tá? Então, ainda nessa aplicação eu vou explicar, mas para que ele serve? Ele basicamente, vocês estão vendo ali, ó, repositório, ele tem um data mapper ali, query object, ele é uma camada entre o teu data source, e a tua lógica de negócios. Então, para que ele serve, cara? Ele basicamente é um intermediário, ele pode selecionar de onde está vindo a minha informação, se a minha informação está vindo de um local de persistência, está vindo de um mock, está vindo de um file, ou ele está vindo de uma requisição de HTTP. Algo pode ser montado no topo do retrofit ali. É o teu repositório, da onde que vem essa informação. Outra coisa é que, ah, faltou, esse aqui está errado, distribuição selective features aqui, não sei de onde se veio. Ele centraliza a lógica de dados. Então, o que acontece? Quando você está consumindo essas informações, você pode basicamente fazer, sei lá, uma lógica entre os objetos que você está trazendo dentro do teu próprio repositório. Certo? Você não precisa utilizar a lógica de negócio para fazer isso. Você pode utilizar dentro do teu próprio repositório, da linha da camada, para fazer essa conexão entre essas diferentes instâncias. A vantagem de você ter um padrão de projeto deste repositório para consumir dados, é algo, assim, pelo menos uma das maiores vantagens, é que você pode fazer o seguinte, você pode escolher de onde está vindo o teu data source. Então, cara, é de uma API que não existe ainda. Então, beleza, eu vou escrever minhas chamadas retrofit, o dia que vier, ela está aqui, mas por enquanto, eu vou consumir do arquivo de mock. E dentro dessa camada de repositório, você habilita uma flag lá, um molhando que fala, ei, agora você consome isso aqui de um file, de um JSON, de um SS, até alguma coisa assim. Então, você fala, cara, uma boa estratégia para você utilizar. Foi isso que a gente fez nesse projeto também. O que aconteceu? Ou essa aplicativa principal, ele centraliza todas as chamadas HTTP, todo o consumo. O que a gente podia fazer? A gente podia trazer essas requisições para dentro da aplicação, ou... Desculpa, a gente podia trazer esse consumo dos serviços para dentro da nossa componente, ou podia deixar lá lá de fora. Certo? O negócio é que, se a gente trouxesse para dentro da nossa componente, a gente tem que utilizar o Gradle, vai ter que buscar o sistema customizado, que o maluco lá faz o consumo das informações. Então, qual que foi a estratégia? Cara, vamos delegar essa responsabilidade para o aplicativo principal. Ele sabe o que faz. Se der problema também no consumo, é problema deles, no nosso. Então, não sei se foi uma estratégia de negócio, mas... É uma boa coisa de você utilizar. Então, por exemplo, hoje na aplicação do Android, a gente fala, cara, o aplicativo principal, me traz as informações que eu quero aí. E se não estiver pronta a API, a gente abrita uma flag lá, ele fala, traz no Mock. E funciona do mesmo jeito, porque a gente liga para os caras que estão fazendo endpoint, e fala, me passa um dia, porque a estrutura de dados provisória que você tem aí, cara, me manda, você inclua no teu projeto ali, show de bola. Tá? Então, basicamente, é desse problema que a gente estava tentando resolver. Tentando ali, tanto o Mediator, quanto o repositório, contexto ali do Android, como é que utilizou esse padrão de projetos numa aplicação Android, tá? bom, eu vou passar para a última parte do tópico aqui, tem uma galera dormindo aí, vai dormir, fica à vontade, dorme mesmo, mas eu mesmo, estou quase dormindo também. Boas práticas, galera, isso aqui foi o que eu falei no começo, sobre boas práticas, que é o seguinte, o bono, ele é relativo, entendeu? Esse é o bono para mim, às vezes, e para muita gente, mas às vezes o bono é isso aí para você, então, cara, você tira suas próprias conclusões, e veja aí o que está dentro da guideline, dentro da cultura da tua empresa, do teu time, para ver se de fato isso é bom, né? É que no geral, quando você fala que uma coisa é boa, e o maluco está fazendo diferente, provavelmente vai achar o ruim, então, beleza, vamos lá, vamos ver o que que vira. Ó, é o seguinte, nesse talk aqui, a gente falou de visão macro do sistema, beleza, vamos componentizar o bagulho lá, a gente tem micro serviços, vamos desligar se der problema e tal, falou de design patterns, cara, sucesso, o projeto vai ser o máximo, ótimo. Aí o que acontece? Vira isso aqui no final do dia, certo? Tipo, você trouxe um monte de coisa, e no final do dia, você está, modo pastelaria ou modo bombeira, pagando incêndio de todos os lados. Como é que a gente vai fazer, para mitigar esse tipo de situação, né? Na tua equipe, na tua empresa, sei lá, como é que você vai fazer, para tipo, ter menos dias de bombeiro? Acho que tem duas vertentes principais, você tem que abordar, a primeira delas seria, a questão de guidelines, então, você segue uma guideline consistente, você vai reduzir bastante, o número de erros, e outro aspecto, mesmo de estratégia de desenvolvimento, dentro da tua empresa. Então, assim, isso aqui é difícil para a gente, como desenvolvedor, fazer ali, porque eventualmente você tem uma demanda, então, como é que você vai justificar, é pair programming ali, tipo, pô, cara, tem dois devs e uma máquina só, mas, o que vocês estão pensando, cada um tem que fazer, o que a gente está esperando e tal, não sei como é que é, os projetos que vocês estão, mas, eventualmente, a gente, eu trabalho em consultoria, então, eventualmente, tem esse tipo de coisa. Então, a segunda parte, eu acho que é mais uma da liderança ali, a aplicar, mas a parte de cima é fazer para a minha equipe, criar um guideline certinho. Primeira coisa, falei que ia explicar aqui, grau de recoplamento, coesão. Eu acho que é um conceito que todo mundo tem que entender, grau de recoplamento seria o quão uma classe depende da outra, tá? Então, você já deve ter visto algum tipo de, cara, de modelo, você fez uma modelagem lá, que, tipo, cara, tudo depende de tudo, basicamente, e significa que a tua classe ali, a tua modelagem está altamente acoplada. Outro aspecto é, mas, cara, existe zero de recoplamento? Não tem. Você sempre vai ter algum grau de recoplamento. E quando a gente tem recoplamento, a gente vai ter que pensar em uma coisa, tem coesão? Eu diria que coesão é, tipo, é coerente você ter, tipo, essa, um objeto conhece parte do outro objeto? Você tem que pensar nisso. Porque, eventualmente, não tem nada a ver, cara. Você criou um modelo ali, X, e vai colocando modelos ali dentro, e, pô, tem coesão baixíssima, certo? Uma classe conhece a outra, você não sabe por quê. Então, é, esse é algo importante da gente pensar, tipo, o quanto que a minha modelagem está acoplada, e se ela tem, e o grau de acoplamento que ela tem, se ela está coerente, se tem alguma coesão. Uma coisa que eu já vi acontecendo, não vou falar que é a causa disso, tá? Mas você tem, eu diria que, tipo, um dos pontos de atenção para memory leaks, tá bom? Principalmente quando você tem referências cíclicas, tá? Então, para quem não sabe, memory leak, ele vai funcionar ali com base no garbage collector, vai contar o número de referências. então, eu já vi alguns códigos, que o cara está com um grau de acoplamento meio esquisito, aí um objeto aponta, objeto A aponta para B, B aponta para A, e aquilo ele vai ficar para sempre na memória. Então, são coisas que assim, cara, não é só a questão de, de boa prática de desenvolvimento, você pode levar a um erro considerável no teu aplicativo, eventualmente você vai perguntar, de onde está vindo? E aí você não vai saber, ou vai demorar para achar, então, é um ponto ali, ponto de atenção, tá? Segunda parte, é essa lei aqui, tá? A lei de The Matter, The Mirror, não sei como você vai falar, que assim, o objeto só fala com objetos conhecidos, beleza? Alguém já viu uma linha de código parecida com essa aqui, tipo, uma instância, pega o cadastro, que pega a residência, que pega o endereço, que pega a CEP, e aí, cara, vai crescendo assim, você tem que ficar quebrando as linhas, e no final, o maluco colocou isso dentro do IF, tipo, tinha duas condicionais, ficou quase um método de 15 linhas ali, só para uma condicional. A lei de The Matter, essa lei aí, foi basicamente o objeto, fala apenas com as instâncias conhecidas. Então, cara, a gente pode substituir, olha, ruim, tá? Às vezes você acha bom, é isso, eu não acho, tem alguns paradigmas aí, mas, ao invés de a gente colocar isso, pessoa, cadastro, residência, endereço, CEP, a gente pode simplesmente falar, pessoa, paga o CEP, beleza? Isso aumenta uma coisa também no teu código, que é a legibilidade. Em vez de eu ter que ler isso aqui, inteiro, eu leio só um pedacinho, eu sei exatamente o que está acontecendo. Outro aspecto disso aqui também, é que, tipo, o dia que você fizer um Refact, se você adicionou várias linhas dessas, e já me projeta que, tipo, o código inteiro está, tipo, o cara está navegando em todas as estruturas do objeto, o dia que você alterar uma coisa, você vai ter que alterar várias outras. Então, o Refact vai ser um efeito em cadeia, em destrutivo. Então, o melhor é que você comece a encapsular essas pequenas correlações entre os objetos dentro de um método. Então, o pessoal gets set. Então, essa é algo, assim, que eu acho bem importante você ter como uma boa prática de desenvolvimento. Outro também, esse é esse princípio aqui, da única responsabilidade. Uma pergunta aqui, não preciso responder, tá? mas é algo que você pode pensar em casa aí. Cara, qual a responsabilidade principal da tua activity? E do teu fragment? E do teu adapter? Você já viu lógica de negócios numa activity, ou no fragment, dentro do life cycle, de alguma coisa? Você já viu isso acontecendo? Você já viu alguma lógica de negócios incrível dentro de um adapter? Será que isso está certo, cara? Será que você nunca viu isso? Nunca viu lógica de negócios numa activity? É algo para se pensar. O que que acontece em relação a esse processo, a esse princípio aí? Quem quiser dar uma olhada nisso, tá no livro do Uncle Bob, lá, é um autor que eu gosto bastante. Então, você tem ali, ó, um garfo e uma faca. Aí, você cria ali um garfo-faca, junto, certo? Você que tem uma única responsabilidade, parece sofisticado, né? Mas não é não. Isso vai tirar, vai trazer problemas para você, vai gerar problemas para a tua equipe, porque você nunca sabe o que faz o que. E, às vezes, um pedaço da tua responsabilidade está numa classe, e o pedaço tem outro. Então, o princípio da única responsabilidade é que uma classe, ela deve ter apenas uma única razão para ser alterada. Então, eu vou dar um exemplo estróxulo aqui. É, sei lá, mano, você está mexendo com cores, aí alguém vira para você e fala, vai no utilitário de strings, e altera tal linha, que me resolveu teu problema. E eu já ouvi isso acontecer. Tipo, cara, o que que tem a ver sendo utilitário de strings para mexer numa cor e tal? Então, tipo, você deve ter apenas uma, uma, uma razão para alterar aquela classe. é string, está mexendo com algo muito específico, lógica de negócio, de cadastro de pessoa. Beleza, então não vai em outra classe mexer nisso, que seria uma violação, né? Isso ajuda bastante. Se você aumentar muito a granularidade ali dessas lógicas, pode vir a ter um problema, que vai ser muita classe, mas é muito bom para manutenção, tá? Tanto que você consiga manter ali de forma coerente. Então, a gente, basicamente nesse caso, lógica de negócio deve estar encapsulada, será que deve estar na lifechipet mesmo? Aquisição de dados também, numa classe específica para isso. Persistência, classe específica para isso, tá? Para quem utiliza RAM, Room, alguma coisa assim, SQLite, Shared Preferences, tenta encapsular isso aí, ter uma única responsabilidade. Eu não tenho que mexer em persistência para exemplar negativo. Eu tenho um helper específico para isso, cara. Algum local específico para persistência. Beleza? Então, um dos princípios aqui, considerado boa prática. Outro desse aqui, é esse princípio aberto, presta atenção e fechado para modificação, tá? Bom, o que acontece? Esse aqui, eu achei essa figura, achei bem interessante. Quando você compra aquela máquina que nunca funciona, quebra no primeiro mês, que é tipo 10 em 1. Cara, quando você vai trocar o adaptador lá dela, você fala, é o liquidificador, agora ela quer bater massa de bolo. Você desmonta a máquina para fazer isso? Você tem que desmontar? Não, você pega um adaptador lá numa caixa, coloca ali e já liga. Para que no teu código alguém tem que alterar uma classe que você escreveu para utilizar ela? Ela não deveria acontecer isso. Você deveria, tipo, oi cara, você está aberto para extensão, só fazer isso com uma interface e tal. Vou mostrar um exemplo prático aqui, que está em Java mesmo, padrão. Esse é um exemplo bem comum quando a gente está explicando esse conteúdo. Isso aqui é de como não fazer, tá? Então, eu acho que não dá para ler aí. Aqui a gente tem um modelo de retângulo, ele tem altura, largura e altura, e aí eu crio uma classe que calcula a área. Beleza. Daí o que eu faço? Eu passo uma instância de retângulo para a minha calculadora de área, aí lá dentro, ela recupera a largura e altura e calcula a área. Beleza. Cara, se eu quiser criar um círculo agora, aí você vai lá, cria outro modelo de círculo que tem um raio, aí você vai na tua calculadora de área e cria outro método que navega pela estrutura de dados desse objeto, aí ele pega o radius, implementa ali a lógica para cálculo de área de um círculo. Olha só, toda vez que você está adicionando uma nova forma no teu software ali, você tem que ir lá e alterar o calculador de área. Mas o que tem a ver, cara? Eu não deveria estar fazendo algo assim. Certo? Tipo, se eu quiser calcular, eu tenho que abrir a calculadora de área, será que realmente é algo viável? Então, essa classe, calculadora de área, ela não está aberta para a extensão, né? Eu acho que toda hora você tem que modificar ela. Imagina isso, você tem vários modelos. Cara, você vai ter toda vez um trabalho grande para fazer isso. Qual que é a maneira que a gente deveria adotar, então, né? A gente implementa um contrato aqui, que é uma interface, e fala, olha, toda vez que eu tiver, alguém está implementando essa interface aqui, eu tenho que ter um método lá chamado cálculo da área. Aí eu crio a minha classe, e falo, implementa o shape, aí ele vai te obrigar a ter um calculador de área, você implementa aqui dentro que a área de retângulo é laguna vezes altura. Beleza, aí tudo bem. Aí você cria outra classe que fala que também implementa o shape, você realiza essa interface, e aí ele tem aqui o método de como você calcula essa área do círculo. Quando você tiver calculadora de área, você não vai falar que você vai passar um retângulo ou um círculo, você vai passar um shape, que é o nome dessa interface aqui. E lá dentro, você vai ter, olha, pega o meu shape e calcula a minha área. Se você tivesse aqui, tipo, fazer um somatório de áreas, cara, você passava uma lista de objetos que realizam a interface shape. E aí você dá um calculator lá dentro de uma interação, soma aquilo tudo e volta para o usuário. Você não precisou desmontar a calculadora de área. E uma das coisas curiosas que você tem é, tipo, um foco que você está fazendo isso errado é se você usa a extensão. Certo? Se você está precisando saber qual a classe que você está operando para fazer uma operação comum entre essas classes, bicho, provavelmente você está em um caminho aí que não é o melhor deles. Certo? Não estou dizendo que você não deve usar, mas que talvez você deve reconsiderar a sua... Seja o momento de fazer um refact. Esse código que você tem definidamente vai ter uma lista de condicionais imensas de extensão. Beleza? Bom, vamos dar uma revisada aqui. Já falei bastante aqui. Acho que deu para cochilar um pouco. Na nossa indústria a gente ainda tem uma carência de boas práticas de desenvolvimento, algumas questões que a gente realmente está muito ocupado escrevendo código e deixa de revisitar esses tópicos mais básicos, tá? Então essa questão da indústria. Se você está trabalhando num monolito ali, pode ser o caso de alguns de vocês, se você quiser utilizar a BabySteps, então você pode ir através de um feature package para iniciar esse projeto de componentização, é algo bacana de você fazer. Lembrando que você vai ter um trade-off aí que pode ser um tempo de build. Outra coisa é sobre componentização ali, quando você resolve criar uma componente no Android, então lembra que essa componente vai falar com outras componentes, você tem que estar preparado para isso, tá? Então você tem que ter já um projeto, arquitetural, alguma coisa assim, ou pensar com carinho como isso vai se comportar. Outra é design patterns, cara, não tem um design patterns que resolve todos os seus problemas, mas se alguém já passou por isso, alguém deve ter achado uma solução legal, pelo menos para isso funcionar, e deve ter um caminho que você não precisa bater tanto cabeça para resolver. Outras são as boas práticas, né? Eu acho assim, independente do nível técnico, tá? Você sempre vai ter que revisitar esses tópicos, é legal que você tenha um guideline, é legal que a equipe se reúna e discuta algumas práticas bem simples de desenvolvimento, que, cara, desde o júnior até o sênior, você vai fazer coisas igual eu escrevi nesse código aqui, igual o talistóquio, e não é motivo para você sentir que você não é sênior, isso aqui não tem nada a ver, só que é uma questão mesmo de você estar atento a esses pequenos detalhes, tá? Então, essas são boas práticas, e até escrever ali no final é que, assim, um mestre, ele é feito com base em fundamentos sólidos, né? Então, tipo, um mestre em computação, um mestre em programação, um cara que ele entende coisas muito simples e entende coisas muito bem, daí ele consegue construir uma, ter uma boa fundação para passar isso para a nova geração de desenvolvedores, a nova equipe, independente de qual o nível de desenvolvedores que ele está, ele consegue passar alguma informação bacana em questão de fundamentos, faz toda a diferença, explicidade é a chave, né? Bom, galera, deixa eu ver aqui se tem mais uma slide, bom, valeu, se alguém tiver alguma pergunta é isso, meu link é dita Paulo Silva, beleza? Esse é meu WhatsApp, não é porque eu coloquei Paulo Silva em vez de Paulo Age, mas está lá, é a mesma foto que está aqui na apresentação do TOC aqui, acho que o Rodrigo tem meu WhatsApp, eu não sei se o pessoal entra em contato com você, mas pode entrar em contato lá, esses são meus e-mails, paulo.age.com e paulo.age.com que são, que é onde eu trabalho, até o momento. Bom, é isso, valeu, galera, obrigado, viu? Se alguém tiver alguma dúvida, não quer dizer que eu vou responder, do que eu sei responder, vixi. Possa? A minha resposta é, se você for trabalhar no nosso internet, quantos modos tem no seu programa? Cara, puta, nem sei se eu posso te falar isso, velho, eu ia falar que é só um, que o nosso é o primeiro, mas acho que eu não posso falar isso, só um. É que você for 30 minutos? Só um. Só um modo, por isso que a gente está iniciando esse projeto de componentização, e demora 30 minutos. Tiagão, quanto tempo demora? É mais 30 minutos. Por aí, né? David já passou uma manhã inteira, viu, dando essa porra aí. Mas, cara, é... O módulo não é só o primeiro por causa disso. Fala. Como é que faz o gerenciamento de dependência? Faz manual, ou você usa algum tipo de programa? Você vai ter o DexGuard, ou o ProGuard, eu acho que uma dessas versões ela é proprietária, assim, acho que paga, não sei, tá? Passa que uma bobagem aqui, mas eu acho que você vai utilizar o DexGuard. Lá dentro, você vai adicionar diretivas e falar, tal módulo não leva a tal biblioteca, tal módulo leva a tal biblioteca, exclui essas classes, exclui essas imagens, exclui isso, exclui aquilo. Então é manual, cara. Você vai ter que fazer manual, ou você vai ter uma puta de uma pk de x tantos megas. Então, você vai fazer ele de forma manual, via DexGuard. Tem a documentação lá, ProGuard, dá uma pultrada. Ele tem um modo automático para a aplicação sem módulos, que ele vai minificar, mas pode dar uma brincada lá, até para entender como é que faz. Esse é um grande problema utilizando o EventBuzz, que a aplicação principal utilizava o EventBuzz de uma versão, a gente salvava a outra e aí não funcionava a porra nenhuma. Então, acho que você pode fazer esse teste. Vai lá no Guard, na documentação, e fala, exclui tal classe, é uma de compilar. Eu acho que ele compila. Aí a hora que você roda, que você bate lá e fala, não tem no meu APK essa classe não existe, é ClassNotFound, que dá. Sete nome da classe. Beleza? Guard. Então, é o ponto da sua classe. Hã? Desculpa. Mediator, quando você escreve? Cara, eu não sei, porque a gente escreve um modo, né? Tipo, eu sou arquiteto e um modo só. Mas, na nossa, foi o que eu falei, a gente tem 01 Mediator, que foi uma proposta arquitetural para você integrar, Então, uma camada de integração entre a nossa componente e o aplicativo principal. Então, a gente tem só um no momento. Eu acho que talvez tenha mais na camada de business, mas é algo meio adaptado, assim, não é um padrão clássico. Você não vai bater o olho e falar, putz, você é um Mediator, sabe o que você vai falar? Lembra? Entendeu? Eu entendi. Só que assim, quando a gente fala em classe deus, é mais ou menos assim. Sua classe tem, sei lá, mil linhas. Tudo é controlado por ela. Aí você fala, cara, isso é uma classe deus, porque só ela faz a porra toda, só ela faz as coisas funcionar. E não é assim. No Mediator, a gente tem um propósito muito específico dele, que é uma camada, uma camada bem simples de integração entre a componente e ela. Então, tipo, ela deixa de ser classe deus, porque a única coisa que ela faz é isso. Então, foi igual eu falei, eu não recomendo a utilização dela quando você fala, meu, não sei onde isso vai parar. Quando você tem isso daí, Mediator, eu acho que não é um bom caminho, que vai crescer definitivamente. Agora você fala, eu preciso de uma camada de integração muito específica que vai fazer tal coisa. Aí se alguém alterar o aplicativo principal, eu vou no Mediator, altero o que eu preciso e volto a funcionar. Aí tudo bem. Agora você crescer indefinidamente, não. Entendeu? O objeto deus é tipo, faz persistência, Mediator, sei lá, calcula outra coisa, Mediator, sei lá, dispara o teu evento, Mediator, bicho. Que isso, cara, você vai ter um aplicativo, um aplicativo Mediator, né? Tipo, tudo é controlado por ele. Beleza? Ele é mais tipo um Transformers, cara. Hã? Ele é mais tipo um Transformers, cara. É, seria... É, sim. Sim. Mas tipo, pelo que eu entendi, ele recebe o Input, ele posta o Output, fazendo a aplicação, você está entendendo, certo? Mais ou menos, cara, é tipo assim, a gente utiliza o Fragment customizado e junta com o nosso componente e faz ela rodar. Basicamente, esse termo bem especial. Quando você fala disso, de receber o Input e jogar pra dentro dessa aplicação, foi o repositório. O repositório, de fato, a gente faz isso. No Design Patterns de Repositório que eu falei. Que eu falo assim, pro aplicativo principal. Me dá tal informação, consulta a extrato do maluco, ele vai lá no aplicativo principal, consulta, faz qualquer modelo relacional que ele precisa e volta pra dentro da aplicação. Aí você faz o Binder pra tuas views lá e aplica alguma lógica de negócio. Pro repositório, sim. Pro Mediator, é basicamente isso, cara. Tipo, eu não chamo a minha componente, eu chamo o Mediator da componente e ela faz a mágica acontecer. Pode, pode, é só assim, uma é pra fazer a nossa componente rodar e a outra é pra consumo de dados. Fazer a componente rodar a Mediator, consumir informações do repositório. Beleza? Dúvidas? Manda. Sobre o deadline, eu sei que cada equipe vai lá e muda o seu e tal, mas você tem algum, assim, pra indicar pra ter uma base, assim, pra começar a fazer, né? Pô, cara, assim, ter um base, é... Não, mas você perguntou assim, você tem um padrão na internet? Isso. Mano. Ou, onde a gente vai e... tem um início, assim, cara, é assim, ó, é... Eu vou ser bem honesto, assim, eu gostei bastante da guideline da Concrete, porque a gente recebeu da sala de integração uma guideline lá, mas eu acho que, assim, algo muito específico pra você começar a seguir, se você quiser criar o seu, é pensar basicamente assim, como que eu vou declarar minhas variáveis? Começar por aí. Como é que eu vou declarar meus métodos? E as minhas classes? O que elas não devem ter? Como é que deve ficar as feature packets? Como é que deve ser a nomenclatura? Então, começa com nomenclatura, eu diria que depois você fala assim, nenhum método aqui passa de 15 linhas, se passar, bicho, no Code Review não aceita. Então, não acima de 15 linhas, entendeu? É utilitário, tá só no local, você vai fazer chamada, é consumo de HTTP, vamos colocar uma nomenclatura específica pras classes que fazem consumo de HTTP. Você fala, porra, cara, sei lá, a gente fala que é controle. Então, só um pouquinho, e lógica de negócios é um helper. Algo assim. Então, eu acho que é por aí você falar, meu, vamos começar com, eu quero olhar pro código e entender o que faz. É, só pra, um bom começo é ler o livro do Clean Code, e aí você, em cima dele, você vê o que aplica ou não pro seu cenário. Não adianta também pegar ele, esvirilhar e querer implementar tudo. Fazer ele por partes, começo. É, esse livro foi o que eu citei lá, que é o do Uncle Bob. É um livro muito bom, cara, ele chama Código de Líder. Algo assim. É um livro muito, muito bom mesmo. Acho que é um bom caminho, cara, é, boa, boa, muito boa. É um bom caminho pra ser seguido e pra começar. Beleza? Mais alguma pergunta aí? Alguma, alguma coisa? Não? Acho que é isso, então. Acho que é isso aí. Valeu, galera. É isso aí. Tira foto? Tira foto aí.